Vamos colocar aqui o Jantar. Bom teste, né velho? Rei Martelado. Rei Legístico foi derrotado, mas ele é a Crescerega conspirar juramentos e xingamentos nunca vistos. Derrotou o Bedegar Martelo de Ferro. Dê-Nas mais 4 durante batalhas de interceptação espirterrâneas e Atacor Pagor mais 10 durante batalhas de interceptação espirterrâneas. Espirente de depredador de pombos, usuário de espirente bizarro e protegido sobrenaturalmente contra o ataque de criaturas voadoras. Tá, beleza. Acho que eu vou colocar igual para ele estar heróico. Não, acho que não hein, Frit. O mod lá que eu coloquei do 40k é só armadura e arma, velho. O que adiciona... O que adiciona os bichinhos lá de armadura. Como é que é o nome do grupo? Black Crusade? Black Reaper? Sei lá como é que é. Os caras que vêm de armadura do caos lá. Aqueles lá não tem nada a ver com esse mod, velho. Ah, era para testar mesmo, né, velho. Não deu tempo de testar, eu comecei a arrumar essa coletânea. Era 3 da manhã, velho. Eu até falei, o pessoal estava jogando Valhain, né. Aí eu fechei a live porque não estava dando para fazer o negócio se eu ficar rodando liso, né, para assistir. Aí eu falei, ah, vou desligar a live aqui. Pode ficar jogando aí que eu estou montando a coletânea aqui do Warhammer, né. Ou do X-Con. Aí depois, umas 4 horas lá que eu fui só tentar abrir o jogo, né. Consegui testar a missão, fui testar hoje tarde só. Falei, ah, joguei uma aqui, estava ok, chegou na base, não crachou o jogo. Deve estar de boa. Mas não estava até acabando tanto assim, não. Ah, de boa, é rapidinho fazer a missão, velho. Não será a primeira campanha que eu vou reiniciar a Jax Corp mesmo? Então, de boa. Principalmente todo mundo já, né. Reichland, pode colocar esse daqui. Esse daqui. Pode melhorar esse daqui. Zufbar. Esse daqui. Pelas minhas contas, próximo turno vem o caos aí, né. Tomara. B-Chave, vamos fazer. Ah, o Marcos é o level 4, então pregrecimento, já tem. Guardem Pública, o Eastland, o Guarnição, esse daqui, esse daqui, câmaras, esse daqui, recurso ao level 3, então, crescimento. Multiland level 4. Hum... Não, 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 não. Não é o PC o problema, não. Se fosse PC o problema, o Armour estava aqui sofrendo, velho. Essa parte do suporte a gente já passou, já, velho. De desligar e ligar a máquina, de seu computador. O problema lá é o servidor do Valheim mesmo. E o do Expo 1 é um mod, que é muito pesado, e não foi atualizado desde 2017. Não é a primeira campanha que travou esse mod, não. Ah, mas na HD eu tenho um monte de jogo também, velho. Se fosse zero, eu ia estar travando todos. O Curse of the Dead Gods estava na HD, que eu joguei. Subnautica estava na HD. Só baixei a qualidade por causa da live, que ficava travando com o OBS. O Dead Cells está na HD, o Humanity está na HD. O Gears que eu joguei estava na HD. Tudo sem gravar, velho. Ah, não é o HD, gente. O Valheim que é cagado mesmo, velho. Vocês estão suspeitando mais do meu HD do que do próprio Valheim, velho. Tá, vou com um ar. Vai dar pra bater nele aqui. Eu vou atingar o Ceres do Baltazar aqui, antes que ele pegue o Ceres aqui de baixo. Uma hora a gente chega aí, velho. Chegamos. Subir esse canto aqui, para a gente pegar aquele morto que está lá atrás, velho. Eu nem vou ver o que era, velho. Passa longe. Top 10 jogos que ninguém pediu, absolutamente ninguém, velho. Vamos pegar um jogo de customização de soldados, que ficou famoso justamente por isso. Vamos tirar isso do jogador. Ideia genial, pode fazer. Agora, vai. É, passou de 6 mil aqui já, mas daquelas engasgadas, né? Um dia, um dia, jogaremos uma batalha de 10.060 FPS, velho. E que seja quando eu tiver 89 anos. E a placa de vídeo para eu fazer isso, se tiver 10 reais. Onde está? Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! The lads are ready. The lads are ready. We is better than them. Mook wants it. Stabbers ready. Go, go, go. E aí, então, tem isso também, né, velho. Deixa uma alien alien bonzinha. Tipo, até os skirmishers eu já achava meio estranho. Quando eu vi os skirmishers do jogo, foi curto, olha lá. O cara tá indo tudo bem agora. Só tentar ficar com dó outros, cara. Não vou ficar com dó, eu vim pra dar mal em alien alien. Mas, enfim, não tem outro jeito de deixar uma skirmishers normal, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é esconder. Tipo, fazer o Doom Guy que eu fui lá. Ficou maravilhoso. E combina muito bem com o skirmishers. Ih, rapaz. Eita, vou deixar, vou deixar. Pela magia, máquina. Essa aí foi boa, velho. Foi boa. Quantas kills aí nessa brincadeira, né? Cadê? 121. Sim, pode ser que eu esteja levando poucos Goblins para o portão. Só um pouquinho, só. Esse barulho dos trolls batendo no portão parece que tá capirando o lote, velho. O que eles estão se acolando? Não vai! Mudando! Mexendo! Mexendo rápido! Por favor, vá fora! Sim! Muitos retornos! Oitenta, tá indo Noventa 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 e cinco Noventa e nove E lá vem a maré verde Goblins Invadiu, 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 invadiu O som tá bugando Muita gente Creative Assembly Me dá um PC por favor Para jogar minhas cabeça Por favor Vamos lá O quê você paga ele? Basta ele Basta ele Basta ele Cofa ele Cofa ele Basta ele Cofa ele Cofa ele Pra chegar naquele meio ali, pra pegar tudo aquilo de morteiro que tava me esperando Uma hora a gente chega Tem que passar reto ai Pegar os canhão que eles tão tirando nos meus trozos Tá doido esse tiro velho Tcharam! Pega! Vai! Pega! Tcharam! ¡Ah! Safe! ikit wanna! Relaxa Zago, tá dominada aqui É a sua própria fruta Charge! Vem um... 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 É bem pior que eu vou ter que resetar aquela campanha lá e tirar um molde do Warhammer que tá travando pra caralho Então tá todo mundo vivo, mas ninguém morreu não Ninguém mora nem isso mais ou menos né, porque se pegar uma bala certeira ali, aquele advent gunner lá da hit kill, é a que dá mais dano no começo Ele é um meio Você tem que pegar um molde de armadura lá do XCOM e vir mais 57 tipos de armadura de molde diferente Aí que é foda Não É que eu também tenho medo daqueles caras lá, a invasão do caos do 40k é sinistro, é a mesma coisa dos Chosen, você vai ficar encontrando eles em missão, deixa de encontrar eles lá, aqueles chamados de C-Traps, que são os eventos que aparecem em cada missão, só que você tem que encontrar a base deles também, igual os Chosen, pra acabar esses negócios. Encontrou a base, destruiu a base, imagina a base deles, onde deve ser, meu amigo, ali é foda, e eu vou deixar o mod da Colmeia também, que a gente apanhou pra canar na primeira vez, mas vamos tentar estar mais preparado agora na Colmeia, porque a Colmeia era sinistra, eu vejo, mas é muito legal pra não deixar no jogo, eu lembro a primeira vez que eu joguei a missão do XCOM 1, que tinha... É, que tinha a missão lá que você vai no cais, né, que tem alguma coisa estranha nos peixes, não sei o que, aí você fala, pô, beleza, a missão é comum aí, o que vai ter demais, né, aí daqui a pouco você tá fugindo tipo de 30 Krizás, e você fala, pelo amor de Deus, nunca acaba essa missão, velho, é tenso, é a primeira vez que você faz aquela missão, eu fico com desespero, velho. Ah, nem foda, velho, os caras estão com a idade de império, ele libertou, libertou os caras aqui, velho, o Cabal chegou, velho, como acabar com a graça, não era pra vocês terem feito isso, então, Nordland, Boa sorte Boa sorte Ah, se ferrar, bicho, eu sei o que poderia me impedir Eu nunca encontrei um homem que eu não posso matar Vou deixar esse daqui O que é esse negócio aqui? Guildas de prata de Nordland Perto das montanhas e das montanhas de prata A guilda dos ferreiros de prata produz o melhor trabalho de prata do império Renda gerada mais de 1.200, taxa gestorção de renda mais de 3% para toda facção Nice A colméria das Crisálidas, sim, é esse mesmo Exatamente Que apareceu a Crisálida, a Rainha Crisálida lá Que ficava cuspindo Crisálidas pequenas a cada turno É a própria Não, não precisa do meu Token Warp É, é esse mesmo, é esse mod aí O Warp quer que venha A escala se abriu Vamos pegar o Stabby Mas não é essa graça de X-Counter, o pesadelo do jogo? Então, estamos jogando como deve Essa é a minha terra Não tem nada, Witton Clover Eu estou fora É o mod para colocar o enxame do Gears? Não tem Granada saindo Esses mods de substituir os inimigos do X-Counter é bem dificil Esses mods de substituir os inimigos do x-Counter é bem dificil Eu já mexi, mostrei o termo de recrutar Aqui pode colocar Os dois desse aqui só para preencher os 20 ai O que você quer? Se você colocar um mod para adicionar os cara do Gears é bem provável que você possa poder ter algum inimigo de existir no jogo É o mais comum de existir, tipo os Roger Roger do Star Wars ou os Orcs do Lost Mas eu acho mais legal o Lost sendo um bando de zumbizinhos mesmo Mas eu acho mais legal Tá aqui, a gente vem pra cá Acho que essa é a última cidade deles, né? Ah, tem Isaac Zill ainda que a gente vai atacar no próximo turno também Aí acaba essa bagaça O que? O que? Eu disse Se eu quiser para não achar o final do Lost e falar que é uma merda Como assim? Ah, final da série Nossa, onde o cara vai fazer a piada Puta que pariu Caraca Quero dar uma volta no mundo para fazer a piada Aqui, aqui Pode colocar Aqui Aqui, aqui Zufbar Já tem um negócio para aumentar a movimentação, né? Então pode colocar essa equipamento da taxa de pesquisa E é isso aí Gorg's Will Gorg's Will Ué, não mexi vocês ainda? Ah, na real vem pra cá que eu vou atacar depois esse zumbirola aqui Esqueci mais alguém Que a rapaz Ai não Que a rapaz Tá cedo pra piada da ruim ainda, não é nem 11 horas Apareceu uma esfera giga ali no portão Lá vem ele Se não é ele, Threat, Rabotinho Isso aí, faz o Azag perder bastante exército que aí eu confiar o exército Olha só, olha só, olha só Boa Depois de perder 3 stacks eu acho que consigo fazer a confederação com ele Ele vai estar bem fraco Achou melhor voltar pro seu force né amiguinho Eu vou esquecer mais uma campanha que eu tô aqui destruindo o império em todos os cantos possíveis E a Bretona continua lá Tô de boa, não quero participar não Tô tranquilo no meu canto aqui Tô de boa 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 Eu vou até defender esse aqui, vou defender vai Tentar Nós somos governos! O guerra está aqui! O guerra está aqui! Temos dois! Na falta de um, tem dois! Até poderia colocar umas fantaias na muralha aqui de orcas negros, para chutar as fantaias deles aí e aproveitar, né? Então tem o risco deles matar elas com o Saigur, e aí eu deixo os grandão aqui para defender aqui, porque eles são antigrandes, né? Aqui também, para não pegar a gente por trás. Aqui, mas começa a dar muito ruim na muralha lá e eu volto. Sim, vai ser o Kalang Invisível. Mas eu ainda estou na duvida de quem que eu pego. Por essa brincadeira de co-op aí. Os brancos foram mortos! Se não me engano, os minutores podem subir escada. Deixa eu ver, se eles conseguem subir escada... Eu acho que eles conseguem subir torri de cerco. Mas não é para se eles conseguem subir escada. Se conseguem subir escada, eles já saem correndo. Porque não vai dar para brigar com eles aqui. É, sai fora, sai fora! Sai, 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 sai! Sai fora, sai fora! Não dá para brigar com os minutores aqui dentro. Tem que demorar não. Eles sobem, escalando bonitinho ainda. Sim, bonitinho mais ou menos. Estão dentro da escada, né? Pô, é foda aqui do... Eu espero muito que eles arrumem isso também no armamento aqui do cerco. Porque os monstros não sabem subir escada, velho. Os bichos tem um braço gigante e não sabem subir escada. É verdade. Então a Larry é bem legal de jogar, cara. Acho bem legal. A Larry tem os melhores gritos na hora de soltar magia. Do I.M. também. Flacha neles. Não, vocês estão fazendo para eles e dispararam, meu Deus! Vocês condenaram a todos nós! Só vem, só vem e deixa os grandão mata esses minotauros aí, velho. Venha minotauros. A gente está deixando o Natal pegando a portão, ele está só tomando flecha Ai, o CYR machuca Sua gata está entrando no forro do sofá, caralho Ela rasgou o sofá Eu vou tentar dar a volta, mas está safe Inclusive, catapulta, para de atirar na gente Vou levar outro grandão aqui para frente também Está difícil segurar só com essa galera aí, os orgs dele também podem vir É só briga de monstro aqui Trolls, pode ir lá também, que se eu quiser mandar vocês Muito importante As pancadas nos minotauros O que está vindo aqui, minotauro? Mas tem high ground, mas é só um grupo, então acho que dá para matar sim Ae, comemos os minotauros O Orion e a Ariel é o rei e a rainha de Atheloren É que o Orion não é uma pessoa, né? O Orion é tipo um elfo Que dependendo da estação que estiver lá em Atheloren Um elfo é escolhido para assumir a forma física do Orion Que é tipo um espírito de Kernels, né? Que é o deus da caça deles lá, principal Ele é o avatar de Kernels, né? E aí E aí Ele está focando naquele Sigurd lá, gente Está lá atrás, ó Agora que eu sinceramente vou sair porque não parece um deles, velho Vamos embora É fechado Até chegar no Sigurd, velho Vem onze M aproximadamente Riggas! Forçam! Que brinquedos! Arte! Volta o hotel Vamos lá! Então se for de Elda Floresta tem alguma chance de você confederar com o Durth? É assim né, é que eu vejo assim, se eu estou jogando de Orion, eu pretendo não usar os outros senhores lendários Porque meio que perde a graça, o Durth é muito mais legal que o Orion, não tenho dúvida Mas é a campanha do Orion se eu for jogar com ele Então se eu pegar o Durth, eu meio que tiro o holofote do cara que eu estou jogando É a emoção que falou um dia agora inteiro porque Orion vive na caça, então se você chega em casa tem a Ariel lá gritando Dá medo Chegando mais gente na esquerda lá hein, vou dar os teclados para ajudar ali, que eles são mais rápidos Show nos inimigos Vem lá galera Vem lá galera Levando rápido Levando rápido Levando rápido Vem lá galera Vem lá galera O que é que é o rebanho de gores? Acho que a gente aguenta Dois grupos não, mais um Vou trazer aqui um dos orcs negros Pra dar uma força Da Sigour Sniper da desgraça A gente vai atacar 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 É assim, é isso que é a maravilha De nomear o senhor de exército Eles viram um protagonista ali Faz uma coisa importante Vê essas figuras ai que a galera não esquece Como o José, por exemplo O José tá em toda campanha de anão que eu faço O primeiro nome que a gente manda é José, praticamente E aí, embora seja meme O cara virou uma lenda já do canal Mas quando você tem dois senhores lendários A chance de acontecer isso é muito merda Tem que dar like no meu comentário? Obviamente, eu dou like em todos os comentários Seja um bot que quer roubar meu canal Nesse tipo de comentário não dá pra dar like Não vai dar pra perseguir ninguém ai, são muito rápidos Não vai dar pra perseguir ninguém ai, são muito rápidos Só deixa eu colocar aqui os level up Ai, tem meus poderes mistérios Quem eu ganhei Acho que foi outra aranha e outra hídra Mas como é que eu ganhei o estergodonte? Tem que ser o mediano, será? Eu tenho espelhos O estergodonte selvagem Turno 90 e o carro não chegou Tem parada errada ai, meu irmão O que é meu lado? 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 Acabou nosso Wagon aí, né? Então as batalhas agora vai ser um pouquinho mais tensas Porque não tem a muxa pra jogar em cima Então a gente já luta isso ai, só um segundo É hoje A gente tá vindo pra um monte Moeira gris ali Vou colocar esse daqui e esse daqui Parabéns na frente dele ali pra tentar segurar o alcance dele de atacar Pensar me interceptar ele também Scroll, o sujeito de aranha está pronto Desculpa ai galera que tem aracnofobia Mas... Foi necessário Vou deixar vocês com mais dano Vocês com mais velocidade Aqui todo mundo condição de tempo de recarga Mais dano Mais dano E... Defesa corpo a corpo Esse exército aqui vai se juntar Ao front enquanto o caos vai acontecer lá em cima Em algum momento Assim quando o caos decidi chegar né Porque ele tá agora desistente Ahn... Vamos pra Laury Lorne aqui Agora é a hora Agora é a hora Pode ir pra cá Ah, inclusive deixa eu ver se consigo confederar o Azag né Esquecer de ver isso Aee... Pronto, agora eu faço a missão de busca do Azag Do Azag Que não tem como fazer Hã... Mas não existe Não... Não existe não Putz, aquela... Mano, essa rebelião aqui velho Essa rebelião tá contando com pele verde Na moral cara Na moralzinha Aaaa... Aaaaaa... Aee... Aaaa... Aaaa... Nem pulvoado tem mano E a missão vai lá Vai lá Aaaa... Ahla... Aaaa... De novo né velho Pra variar Tem que ir lá bater naqueles caras velho Peraai... OZOIL... Aaaaa... Vai ser sozinho que você vai bater nele. Vem pra cá, ao invés de montar seus exércitos aqui a gente ataca eles e aí fechou Porque todo turno eles vai e lincha o saco, velho Hummm, só para a gente atacar eles no próximo turno já? Pronto, resolvido o problema A gente pode atacar o Valmir de boa Vitória pica, mas é claro que é vitória pica Porque com certeza esse exército gigante que a máquina tem ali ganha desse Guido, praticamente Vou falar em algum polêmico, posso? Defina o nível de polêmico do que você quer falar, velho A gente pode tentar tentar tentar. Vem prazer... Vem prazer! Vem prazer! Vem prazer! Tive! Arro, garoto! Isso vai ficar misturado! Vá, vá, vá! Aquele desfile! Nós fizemos isso! Mas se aparecer o Chosen e a Krizayda da mesma opção, eles são inimigos, porque o turno delas não é, tipo, aquele que aparece o turno dos alienígenas, é turno da própria Krizayda, velho, que aparece o The Hive, eu acho. E são inimigos. Estão prontos! Estão prontos! Descobre! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Vem, rapazes! Precisa arrumar a resolução automática, mata o jogo. Oxi! Como assim? Descorte, descorte, por favor! Estamos indo! Para correr! Tudo certo! Tudo certo! Tudo certo! Não vai ficar longe Vem lá, lãs! Onde vai ser a lãs! Fute! Vocês vão far mais do meu lado e do deles Entrei mais batalha porque o jogador vai fazer isso melhor que a skill Não, 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 acho que ia ter batalha Eu não luto só batalha porque eu vou perder a unidade não Batalha porque eu realmente quero E se ele resolver a solução automática também, talvez faça isso como escape e morto vivo Não sofreu tanto para lutar contra, sei lá, anões por exemplo Porque a solução automática fodeu eles Porque nunca a solução automática vai favorecer mortos vivo sem escape Vem, vem, vem Adios, Valmir Ah, dá pra fazer, tem gente que não gosta de jogar essa parte da batalha aqui, velho. Já vi gente comentando isso ai, adoro a parte da campanha, mas acho que a parte de batalha é um saco, velho. Então cada um joga do sujeito, tá ligado? Aí foi bom essa investida aí, ia matar uma cara bonita. Tá, do nada agora desistiu de considerar essa equipa para ele vir, beleza. Conquiste a clube seguinte povoada, foge da presa tortuosa. Não é meu não? Ah tá, eu tô indo pegar ele daqui a pouco. Os goblins da noite que foram roubados de seus squigs vagam pelas terras na procura de suas montarias. Eles partiram faz algum tempo, mas no seu retorno ficaram sabendo que um gobo muito mateiro tentou roubar um rebanho de squigs cavernosos dos goblins da noite da oreia podre. O ladrão foi combatido e foi para um buraco possivelmente, possivelmente, em uma das duas localidades antes de ser capturada, embarrada e trazida diante de Urzeg. Essa era a informação que Urzeg precisava. Ele ordena que seus seguidores encontram o seu bicho espigoso, ou o bicho que ousou roubar dele. Ok. A gente já pega aqui agora. Olha lá, ó. Tá pego. Usou que o personagem para a seguinte região, montanhas cinzentas. Tá, tranquilo. E eles encontraram o ladrãozinho. O tremendo gobo é levado até Urzeg, cuja fúria já tinha esfriado e se tornara uma sede implacável de vingança. O goblin começa a falar, aterrorizado só de imaginar o destino que o profeta verdão prepara para ele. Parece que ele trabalha para um chefe de guerra goblin chamado de Dente Serra, que descobriu um fungo que se alimenta de uma rocha verde brilhante. E com os cogumelos deste fungo ele alimenta os famintos squigs, que de repente se tornam gigantes ainda mais violentos. Dente Serra anda enviando seus lacais para todos os cantos em busca de capturar squigs e formar um enorme exército de super squigs. O Zeg decidiu pegar leve com o goblin. Apenas frita ele vivo. Ah, pegou leve, pegou leve. Isso aqui é terça-feira, velho. Mas agora... Ih, lá vem bot, hein. Mas agora ele está pronto para enfrentar Dente Serra e envia um seguidor para espinar o exército de squigs. Vou chamar um herói para lá mais rápido, velho. Pode ser você, amiguinho. Vamos entrar! Vamos entrar! Eu sou Invincible! Aí agora aqui é do Tzeg em ordem, vamos lá. Tá, uns reforços aqui da direita, mas o exército maior está aqui na frente. Então... Vou deixar as nossas pedras aqui. Vou levar a santa meia bosta desse lugar. Calça de javaleiro aqui. Rapazes no meio. Isso é isso! Bígios! Onde está a escrape? Onde está a escrape? Por favor, vem. E aí? Não tem a escrape? É isso! 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 Onde você está? Apenas no jogo com o Rene. Não se levou pra fazer o Rene. O que é que é que você é o Meshud? O J.K. O J.K. é o Meshud? 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 O J.K., o J.K. é a arma. Apenas na arma! Apenas na arma. A guerra está aqui! Prontos! Prontos! O bruxo já está ali macetando os caras Prontos! Relaxa-me! Dá pra ter saído mais cuspe aí, mas beleza 4 chariots! 7! 3! 3! 50! Sim! Pobos! Caraca-me! Vejam por mim! Vamos lá! Prontos! 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 Vou fazer pra cá Prontos! 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 Cadê o meu generador? Ele estava passando por aí Kurt Helberg, um deles Eu fiquei meio preso, hein? Como é que estou trazendo Ragnar para dar uma ajuda, hein? Você também! Show-nos o inimigo! Move rápido! Quando vamos comer? Aqui vamos! Pegue tudo! Fique-se! Fique-se! Estou com medo, tem muito hacker ali atrás Fique-se! 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 Move-se! Idriga, vem pra cá, dá um espacinho aqui Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, sai de perto da galera Êe, ê! Bonito Êêêêêê! Agora pegou bastante Vê pra cá! Vê pra cá! Vem para o Arqueiro aqui. Vem para o Arqueiro aqui. Vem para o Arqueiro! Passe-me! Vem para o Arqueiro aqui. E você pode vir para o Arqueiro aqui. E o Helberg, junto com os Obos Já pra cima do Teodric e o Hidgar, junto com esses Swords aqui Vamos jogar um Gurf, um Gurf nesse cara aqui Vai, 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 bruxa, bruxa, bruxa Gurf neles Só se você quiser Vai, Fado Vem Tem armas! A gente vai voando esses palitos de perseguir Pegue esse cara aqui, muito longe de parada ali Aqui, 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 pega, pega Vamos jogar Vamos jogar Peguei! Peguei! Peguei-se rápido! Márcio! Nós somos os três lados! Vem meu campo! Peguei-se rápido! Peguei-se rápido! Por favor, eu estou lá! Deixe-me desistir! É que é muito arqueiro eu perseguir meu amigo! Não sei se que me matasse! Entra! Fiquei-se! No fóxido! Se para as minhas... Vem eu... Mox! 2, 40, hungry... Gorda, vamos nos ajudar Vamos pegar essa arqueira aqui e ligar para a atenção desses Você está brigando com ela ali, meu filho, sai daí Agora o céu fora, então vai para trás do arqueira ali Onde está o arqueira? O arqueira Aqui nós vamos! O maior do truque! Aqui nós vamos! Pode perseguir todo mundo Que consegui aí Isso aqui foi tretinha, só perder a área de apoio Que não tem mais ninguém para subir de bucha para você jogar todo mundo de cabeça para tomar flecha Notícia boa, o vulcão aqui próximo não vai causar um tsunami É, foi mais fraquinho do que estavam prevendo Ainda bem né O Brasil não consegue lidar nem com um país sem catástrofe desse nível de climática Imagina com um negócio desse acontecendo Olha esses arqueiros aqui Olha esses arqueiros aqui Sim, a catapulta quase matou mais do meu arque do que deles Preciso saber mais né Aqui pode colocar Crescimento, melhor a cidade Aqui obediência a ordem pública E armadura A bruxa A bruxa pode colocar Mangralma de novo Que é a melhor magia de debuff Para essa parada aí Cadê o atributo do Carinha que eu pulei Aqui Mantenor da paz Essa terra é minha, não sua Derrotou o Theoderic Gausser Obediência a mais 2 para cada guerra simultânea O que é foco com as vizinhas Na província do local Bônus de vestido a mais 10% Falta alguém Aqui a gente foi né Vamos pegar esse cara aqui A galera na guarnição deles Mas deixa eles virem de graça aí Pra eles verem O tempo A guerra A guerra A guerra A guerra A guerra Ou é amanhã Tem que mexer ele É amanhã Tenta bloquear o exército do Theoderic Talvez só consiga atacar ele Nossa, acho que não era É, acho que só amanhã que ele vai acertar né Foda, fracasso crítico no maluco Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim Aqui pode colocar Defesa de ataques à distância Aqui põe decreto Essa parada aqui Movimento já tem Então coloca besouro Ah, tem a presa serpente com eles aqui ainda né Tranquilo Fora isso, todo mundo tá mexido velho O Borgo te ignora que eu não tô usando ele Mas se mandar ele embora ele volta mesmo assim? Então foda-se Pode colocar esse daqui, esse daqui Reikland esse daqui Zufbar com esse daqui Quem que é uma próxima exército que tem que montar inclusive? Deixa eu dar uma olhadinha aqui O Senhor Jabiroca O Senhor Jabiroca O Senhor Jabiroca Virar da onde? Daqui O Ork Warboss Savage Vou ser o Dagarra de novo? Eu não quero o Dagarra Calma aí Já tenho dois caras com o modelo Dagarra já velho Tem outro Ork Warboss não? Mas já recrutei aqui Eu acho que todos os ork selvagens são de Dagarra Aí é foda Então pode ser esse cara aqui Senhor Jabiroca Onde está indo? Onde está indo? Aí vamos colocar para você uns arqueiros fanáticos E por enquanto só A gente abuva aqui a munição deles A munição deles Garodorão Esse daqui Mortalidade Mortalidade Esse cara está vindo muito level alto já velho Esse cara está vindo muito level alto já velho Onde está indo? Onde está indo? Onde está indo? Onde está indo? Ah, eu tava vendo o negócio de apetado de areia aqui né, pera aí Foi hoje isso, velho? Caraca, foi hoje a parada Alguém aproveitou pra vir me atacar aqui, ó, enquanto eu tô olhando notícias A famosa é o aspecto mortal, né, vamo lá Meu amigo Depois esses rapazes aqui também já tem vídeo-aguarda, a gente já vem aqui Aí pode colocar essa galera aqui Essa galera aqui, essa galera aqui Aí deixa o grupo 1, vocês o grupo 2 E aí, todos vocês podem dar uma avançada aqui já Vem pra cá, vem pra cá A próxima é da Aldebrand lá já A próxima é da Aldebrand lá já Nani! Você é o boss! O R está aqui! Move rápido! Vamos lutar! Chef Degre! Vem, garoto! Isso é isso! Chef Degre! Doblins! Calma aí que eu preciso coordenar aqui agora as bolas de ferro. Então a bola de ferro vem pra cá. A outra bola de ferro vem daqui pra cá. Essa bola de ferro vem daqui pra cá. E essa bola de ferro não precisa porque aqui não tem unidade. Rodando! Maravilhosa a unidade! Os peixes estão prontos! Estão indo rápido! É! Féssimo! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo rápido! Estão indo rápido! Vamos pegar aquele mago brilhante que está lá no fundo primeiro. Doblins! Estão indo rápido! Estão indo rápido! Estão indo rápido! Correndo rápido! Vem, garoto! Vem, garoto! Estão indo! Estão indo rápido! Trolls! Trolls! Não vão lá trolls! Estão trolando! Cara eu quero jogar cabra flamejante em mim... mano que cor disso de cabra flamejante Tá louco rapaz Tá tirando ninguém meu filho Se não é nenhuma monetidade unica foda-se Vai atrasar todo mundo ai vai Tira ai todo mundo É o jeito Beleza o Mackie morreu Vai dar uma rodada sinistra pra não chegar esse... Um bolinho de gente junto aqui Ai, ai, ai Tome, come, come Nossa Vai até na gente Não, não Pode chegar pega-me Nelos Os humanos, father e pele Não há nada Grame Aquele Aquele O A máquina só sabe flanquear direito quando é cavalaria, cavalaria sempre vai ao lado bonitinho Aí eles vão esperar você começar a brigar com a enfrentaria, aí sim eles vão mandar cavalaria pra si A cavalaria enfrentaria é muito difícil saber flanquear direito Às vezes até acontece, mas é mais fácil quando é cavalaria, porque acontece mais rápido Você vê muito isso quando você joga contra o Khauser, o Khauser sempre vem jogar todos os monstros na sua frente Aí quando os monstros estão brigando daqui a pouco você vê a cavalaria e a enfrentaria, tudo que estiver livre, vindo pelo lado Oh Se faltar Elspeth mortal aqui, ela já desistiu Deixou a vira duas vezes? Deixou a vira! Deixou a vira!